Depois de quatro a sete dias participando da Olimpíada Estudantil Caterinense, os atletas de Braço do Norte chegaram nesta quinta-feira ao município. Os jovens conquistaram quatro medalhas na competição, duas delas de ouro e duas de bronze. A Olesc acontece anualmente e reúne diversos atletas de todo o estado. Para o prefeito Beto Kirten, as colocações foram resultados de todo o empenho e dedicação de um grande grupo de pessoas.